Olá, professoras e professores! Como é que vocês estão? Estou um pouco ausente, né? Mas eu estou criando muita coisa legal para vocês e agora eu já começo a dizer quais são essas novidades. Então, eu estou gravando esse vídeo aqui para contar para vocês que esse jogo já está disponível, que é o Countries of the World. Nós estamos lançando três jogos novos e o Countries of the World é um deles. Então, eu vou explicar para vocês como é que é, do que é composto esse jogo e vou dar algumas dicas de como é que vocês podem usar com seus alunos para que eles desenvolvam a fluência e também, no caso aqui desse jogo, para que eles também adquiram conhecimentos de geografia e curiosidades sobre 30 países do mundo. Então, esse é um jogo composto de 30 cartas, são aquelas cartas maiores, né? E nós escolhemos 30 países para colocar quais informações. Então, você vai ter a localização, a capital, a população, o tamanho do país, uma comida típica, uma invenção famosa, uma pessoa famosa, que pode ser uma pessoa que já morreu, ou pode ser uma pessoa que ainda está viva, qual é a atração turística, a nacionalidade e que língua que eles falam desse país. Então, dá para você ter 10 dados que são, que você consegue ter uma visão geral desse país. Por exemplo, eu estou aqui com Turquia. E no verso da carta, o que tem? Tem as perguntas. Então, o seu aluno, se ele ainda não souber fazer as perguntas, ele pode olhar no verso da carta e fazer a pergunta. Todas as perguntas estão aqui. Então, localização, location, where is this country located? Capital. What is the capital of this country? Population. What is the population of Turkey? Size. How big is this country? Typical food. What is the typical food of Turkey? Famous invention. What famous invention comes from this country? Tourist attraction. What is the most famous tourist attraction of Turkey? Nationality. What is their nationality? E language. What language do they speak? Então, aqui eu falei para vocês, são o que tem, o que contém em cada um dos 30 cartões sobre os países. E aí, como é que você pode fazer a interação com os seus alunos? Você pode fazer em grupos, tá? Vai dar cartão diferente para cada um. Qual que é uma maneira de você fazer? Um aluno, por exemplo, o aluno A, ele vai perguntar, vai fazer, vai perguntar todas as informações que são aqui, vai anotar. E depois ele vai compilar essas informações e vai apresentar o país para a classe. Então, ele pergunta para um colega e depois ele apresenta para a classe. Se você quiser, você pede para tirar, por exemplo, a capital ou a língua, que são informações que realmente entregam de onde é o país. Então, ele faz essa apresentação e os outros colegas da classe terão que adivinhar que país ele está falando. Então, os dois do grupo, um entrevista o outro sobre o país que está aqui e depois ele faz uma mini redação ou ele simplesmente apresenta oralmente para os seus colegas e os colegas vão ter que adivinhar. Essa é uma maneira de brincar, brincar, aprender. A outra maneira é, a minha sugestão está aqui nas instruções, tá? Tudo isso que eu estou falando, eu escrevi aqui nas instruções. A outra maneira é, você começar, você pode ver que tem uma divisão aqui a carta. Então, você começa aqui do Typical Food. Então, por exemplo, eu falo, eu não digo qual é o meu país, tá bom? O outro colega pode perguntar, porque ele tem a pergunta ali. So, what's the typical food? Aí eu falo, the typical food is kebab. Ele ainda não sabe. Ele vai fazendo perguntas. Então, a partir, quanto mais perguntas ele fizer, ele vai perdendo pontos. Eu coloquei aqui na instrução. A cada pergunta, vamos dizer que ele começa com 600 pontos. 600 pontos, aqui, Typical Food. Se ele conseguir acertar só com a comida típica, ele ganha 600 pontos. Se ele precisar da invenção, ele perde 100, 500. Se ele precisar da pessoa famosa, perde 100, 400. Se ele precisar da atração turística, perde 100, 300. Se ele precisar da nacionalidade, também perde 100, 200. E se ele precisar da língua, vai acabar o jogo com 100, se ele acertar qual é o país. Então, é uma maneira bem gostosa, divertida. E ele pode ir perguntando, seguindo as... Porque todas as cartas têm as perguntas no verso. Então, ele olha no verso da carta dele, faz as perguntas. E ele vai tentar adivinhar qual é o país que o colega tem. Essa é a segunda maneira. E a terceira maneira que eu gostaria de sugerir pra vocês é que, por exemplo, eu tenho essa carta, eu escolho três dados, três informações. Eu tenho dez. Eu escolho três e falo pro meu colega. Se ele acertar, ponto pra ele. Daí, ele escolhe três do cartão dele, fala pra mim. Se eu acertar, ponto pra mim. E assim sucessivamente. Daí, a gente coloca a carta de volta e vai pegando outra. Aí, o professor define qual o tempo que a brincadeira pode continuar. Então, essas são algumas das sugestões, né? De alguns usos que vocês têm com esse jogo aqui. Countries of the World. Ele já está à venda no nosso site, tá? Você pode adquirir só esse jogo. Ou você pode adquirir os outros dois também. Que é o Daily Routine e o Present Perfect with Pictures. Que é uma novidade sensacional. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Finalmente, a gente vai poder esclarecer qual que é o uso do Present Perfect. Porque aí tem as figuras pra ajudar. Mas aí, eu vou fazer outros vídeos. Então, os três jogos estão com preço especial. Ou você compra um por um. O que for do seu agrado. Obrigada pela sua atenção e um super sucesso com as suas aulas de inglês.